É proibido a fixar anúncios, mas há quem exagere. Em vez de anúncios, mesmo sendo proibido, a fixa bombas. Foi o que aconteceu ao edifício da Caixa Multibanco de Odrinhas. Na noite de 23 para 24 de Abril, pum, arrebentou a bomba. Pelas três e meia da manhã, mais ou menos, foi assaltada aqui a Caixa Multibanco. Destruíram o edifício todo que estava de suporte à caixa. E levaram o dinheiro, não se sabe a qualquer dia. E são assuntos da Polícia Judiciária, que já esteve a fazer todas as perícias. E dado que o edifício estava em colapso, a Proteção Civil ordenou a sua distribuição e a junta com a proprietária do edifício e o terreno, sendo da Câmara, acionamos os mecanismos todos para que fosse efetivada a Ordem da Proteção Civil. E é o que as máquinas da Câmara estão a fazer. É, portanto, destruir o que faltava, o que já estava a destruir. E agora, aqui em Odrinhas, vamos ficar-se a multilégio? A junta de freguesia, o Executivo há a decidir o que é que vai fazer a isto. Não sei se há necessidade de construir um edifício de raiz, isto vai ser tudo articulado com a Câmara, mas também com as instituições bancárias, porque as instituições bancárias até agora serviram-se de tudo, mas agora, como isto tem custos, começam-se a fugir com o rabo acerindo. E eu até já tenho receio que o resto das caixas multibanco que há na freguesia, que os bancos comecem a analisar os riscos e, se calhar, começam a fechar as outras caixas multibanco. Contudo, ainda é necessário para decidir-nos que seja aquilo que for. De qualquer modo, a junta está sempre disponível para facilitar a vida à população. E não haja dúvida que esta caixa multibanco não só a população de Odrinhas, como toda a população circundante, mas também o grande movimento que esta estrada nacional tem, porque não é só as pessoas que aqui vivem, as pessoas que aqui passam, que são milhares por dia e que serviam deste posto. Agora, o futuro dirá, a junta está disponível para, em conjunto com qualquer autoridade, fazermos seja aquilo que for. Agora depende dos outros. Se não, vamos fazer agora uma casa e depois o banco não vai cá meter a caixa multibanco. Se isso não o vamos fazer, de certeza absoluta.